Mais de 100 mil famílias de agricultores passaram a viver e trabalhar em assentamentos da reforma agrária nos últimos 4 anos. Só em 2014, foram 32 mil famílias assentadas. Além da terra para produzir, os beneficiários contam com assistência técnica e construção de estradas para escoar a produção. O repórter Leandro Alarcon visitou um desses assentamentos em Formosa, Goiás. O assentamento Água Fria, a cerca de uma hora e meia do município de Formosa, em Goiás, abriga 104 famílias. Todas elas chegaram aqui por meio da reforma agrária. Entre elas, a família da Dona Maria. No lote dela moram três crianças, a filha mais velha e o genro, além do cachorro e papagaio. Aqui, o alimento vem da terra e o sol não intimida. Não espanta não, né? Porque a vida da gente deve enfrentar tudo. Então, aí tem que enfrentar, né? A Dona Maria e a família dela fazem parte das mais de 100 mil famílias que já foram assentadas pelo INCRA nos últimos 4 anos. Agora, a expectativa dela é aumentar a produção e vender o que planta. Tudo isso, é claro, com a ajuda de uma assistência técnica. Precisa que tenha... quase toda coisa a gente não sabe. A gente mexe assim, mas a maioria das coisas a gente não sabe. Nessa organização que está sendo feita com assistência técnica no município, dada pela EMATER, contratada pelo INCRA, é que a maioria das famílias aqui já vão poder vender seus alimentos para o PAA, né? Para trazer a merenda para a escola. Só em 2014, o total de área assentada chega ao equivalente a mais de 400 mil campos de futebol. São 145 projetos criados ao longo do ano que beneficiaram mais de 32 mil famílias. Além da assistência técnica, os assentados também recebem infraestrutura. O governo também investiu mais de 220 milhões de reais em obras de estradas, construção de pontes e bueiros para dar mais qualidade de vida a essas famílias. O INCRA atingiu praticamente 100% da execução orçamentária, né? 99,76% nas suas ações finalísticas, que é contratação de serviços de assistência técnica. Então, a gente universalizou os serviços em alguns estados muito importantes, como o caso do Ceará, de Pernambuco. A contratação de infraestrutura para os projetos de assentamento, que também é de responsabilidade do INCRA, principalmente a questão do acesso e estrada. E outros serviços diretos da instituição. Então, assim, a gente chegar a um orçamento de 100% de execução, isso quer dizer que a gente está fazendo a política pública chegar às famílias que nós estamos assentando. Então, assim, a gente está fazendo a política pública. E aí